Na Band FM, quem ama não esquece. Muita gente ao ouvir a minha história, pensa que o que eu fiz foi pura caridade. Mas não. O que eu fiz não tem nada a ver com caridade. Para ser bem sincera, a minha escolha só teve a ver com um sentimento muito simples. O amor. Eu sempre quis ser mãe. Eu tinha aquele desejo de girar, de ver minha barriga crescer, de fazer chá de fralda, tudo como manda o figurino. Quando eu conheci o Maurício, esse desejo aflorou ainda mais. Nós nos apaixonamos ainda, muito novos, e ele tinha os mesmos planos que eu tinha de construir uma família. Nossa, eu também sempre tive essa vontade, sabia? E quantos filhos você quer ter? Ah, eu acho que eu nunca pensei muito em quantidade, sabe? Eu acho que eu teria quantos filhos Deus quisesse me dar, eu acho que é isso. E sabe, eu também já penso bastante em adotar. Olha, eu também penso, da mesma forma, quantos Deus quiser. Sério? Mas eu me preocupo com os gastos, e não é fácil, né? E sobre a adoção, eu acho incrível. Eu gostaria muito também de adotar uma criança. Ai, que bom ouvir isso, que bom. Então eu acho que o legal seria primeiro a gente ter um filho e depois adotar mais um, o que você acha? Eu topo, eu acho perfeito. Na verdade, eu achei uma ótima ideia. Como boa parte das mulheres, eu tinha a curiosidade de ver como seria o fruto do nosso amor. Aquela misturinha linda da mãe e do pai, sabe? Mas, por 11 anos, eu tentei engravidar e não conseguia. Eu e meu marido nunca tivemos um diagnóstico. Nada, absolutamente nada que justificasse o fato de eu não engravidar. E até tratamento com hormônios eu fiz. E nada deu certo. Eu sofri, viu? Eu sofri demais. Eu cheguei a ter depressão três vezes porque eu não desistia de tentar ter um filho. E eu me sentia horrível por não conseguir. Até que um dia, eu resolvi olhar pra dentro de mim e viver o meu luto por não poder gerar. E foi aí que eu percebi que não ficar grávida não significava que eu não poderia ser mãe. Como eu disse, eu já pensava desde nova em adotar um dia. Eu sempre soube que seria capaz de amar um filho independente de como ele viesse parar na minha vida. Um dia, eu e o Maurício fomos fazer um trabalho voluntário em um abrigo com algumas crianças. E foi nesse dia que eu percebi que estava na hora da gente realizar o nosso sonho. Eu combinei com ele que eu ia começar a fazer umas pesquisas sobre a documentação e tudo mais que a gente ia precisar pra conseguir então adotar um filho. A gente ainda decidiu que seria uma boa ideia adotar dois. Dois irmãos. A gente sempre tinha falado em ter dois filhos. E a gente sabia que era mais difícil pra duas crianças serem adotadas juntas. Então, era perfeito. Durante as minhas pesquisas, de uma forma totalmente acidental, eu acabei sendo direcionada para um site chamado Adote um Boa Noite. Esse site incentiva a doação de crianças acima de sete anos, porque geralmente as famílias querem bebezinhos pequenininhos e os mais velhos não conseguem encontrar um lar. Eu achei o site super interessante e comecei a ver todas as fotos das crianças. Uma por uma. Até que na penúltima foto, o meu coração bateu mais forte. Eu soube na hora, soube que eu tinha encontrado os meus filhos ali. Eu senti uma coisa tão forte, tão inexplicável, que naquele momento eu soube que eles seriam meus filhos. O problema é que não eram duas crianças. Eram quatro. Quatro irmãos. Nossa, quatro? É. Fernanda, eu não sei se é uma boa ideia. Quer dizer, são duas crianças a mais do que a gente tinha planejado. Quatro é muita coisa, né? Eu sei, Maurício, eu sei. Eu sei que são quatro crianças, mas olha aqui, olha a foto deles e me diz. Fala pra mim se você não sente o que eu também tô sentindo. Vem cá, olha. Vem cá ver. Olha, olha pra isso. Quando você olha pra eles, você não consegue sentir. Você não acha que eles são perfeitos pra gente? O problema não tá em sentir se as crianças podem ser ou não perfeitas pra nós. Eu fico preocupado, muito preocupado. Como é que a gente vai sustentar todo mundo? É muito gasto, né? Claro que o Maurício ficou preocupado. Eu também fiquei. Mas o meu coração dizia que eram elas que ia dar certo. A gente, então, conversou bastante e decidiu ir em frente com aquela história. Por mais maluca que pudesse parecer, né? Já no dia seguinte, eu e meu marido fomos atrás de tudo o que a gente precisava e começamos o processo pela nossa habilitação. Tinha curso, papelada, documentos e só depois a gente podia pedir autorização pra fazer uma simples visita às crianças. Durante o processo, eu percebi que o Maurício ainda tava muito receoso. Mas o meu coração tava cada vez mais certo. E graças a Deus, com o tempo, o meu marido também foi percebendo o que era pra ser. Com o sinal verde definitivo dele, eu comecei a ligar sem parar pra vara da infância implorando pra não separar nenhum dos meninos de jeito nenhum porque eu tava me habilitando, porque eu queria adotar os quatro de uma vez só. Foram alguns meses desde o dia em que abrimos o processo até a gente conseguir finalmente agendar uma visita com as crianças no abrigo em que eles moravam. No dia, a gente tava muito nervoso. O abrigo em que eles estavam gravou o nosso encontro e o vídeo até acabou viralizando nas redes sociais depois. Foi tudo muito rápido, muito intenso. Com cinquenta minutos, um deles, o Fabrício, ele me chamou de mãe. É, ele olhou pra mim e falou Você vai ser a minha mãe? E eu disse Eu acho que sim. Você quer? E foi aí que ele me respondeu Relaxa, você já é minha mãe. Imagina como o meu coração ficou naquela hora. Foi uma emoção tão grande. Foi uma emoção única. Dois dias depois de estar com os nossos quatro filhos pela primeira vez, eu recebi uma ligação da psicóloga perguntando como tinha sido o encontro e se a gente tinha interesse em continuar com essa aproximação. E a gente tinha. A gente tinha muito interesse. A gente já tava até procurando um carro maior pra comprar. Um com sete lugares que fosse confortável pra família inteira. Ai, eram tantos planos. Meu Deus. Mas naquele mesmo dia a gente levou um balde de água fria na cabeça. O Maurício foi trabalhar e eu continuei lá pesquisando tudo. Eram tantas coisas pra pensar, pra resolver, pra providenciar. A gente nem sabia quanto tempo ia durar a aproximação. Mas eu queria deixar tudo organizado porque eu sabia que ia dar certo. Eu sabia. Mas 40 minutos depois do meu marido ter ido trabalhar, ele me ligou e tava com uma voz horrível. E aí ele me deu uma notícia que me fez cair pra trás. Ele me pediu pra ir buscá-lo. Eu precisava ir buscá-lo porque ele tinha sido mandado embora. Eu fiquei paralisada. O meu mundo naquele momento desabou. Eu só conseguia chorar e me perguntar como seria agora com os nossos filhos. Como que a gente ia continuar um processo pra adotar quatro crianças com meu marido sem emprego. Eu tava tão nervosa que eu nem conseguia encontrar a chave do carro. Eu só chorava. E nem sei dizer como é que eu cheguei no trabalho dele. Eu não sei. Mas pouco antes de chegar eu limpei as lágrimas e eu disse Deus cuida da gente. Por favor, meu Deus cuida da gente. A gente foi pra casa e não tocamos no assunto. O Maurício tava tão arrasado. porque aquela era a renda que garantia o nosso sustento o nosso convênio médico era 70% de tudo que a gente tinha. Mas a gente sentiu que aquela não era a hora de falar. Não ainda. Nós dormimos e no dia seguinte enquanto eu fazia o café da manhã eu comecei a chorar de novo. eu não queria eu não queria piorar porque ele tava muito mal mas foi mais forte do que eu. Mas por que você tá chorando? Nossos filhos, Maurício. Os nossos filhos. Meu Deus, como é que vai ser os nossos filhos? Nada mudou. Nada mudou. Mas como é que a gente vai adotar sem ter uma renda? Não tem como. A gente vai continuar lutando por eles. Nada mudou. Eles são os nossos filhos. Nossos. Você pode ter certeza. Tudo vai dar certo. Acredite. Vai dar certo. A gente chorou muito. Muito. Mas a gente se colocou diante de Deus pedindo pra que Ele mais uma vez cuidasse da gente. desistir não era uma opção. Foram meses de muita dor de muitas provas dificuldades muitas e muitas lágrimas rolavam mas no dia a dia a gente foi conseguindo a gente foi seguindo o plano. O Maurício arrumou uns bicos a gente se virou como deu e não abaixou a cabeça. Aquelas crianças estavam destinadas a serem os nossos filhos. Na época o Flávio tinha 11 anos a Flávia 9 Fabrício estava com 6 e o Arthur tinha 3 aninhos. Durante o período de aproximação eles passaram dois finais de semana com a gente em casa e foi tudo tão perfeito. Foi um sonho. Um sonho. As crianças eram maravilhosas e eu era uma mãe perfeita. Tudo era lindo. mas quando eles vieram pra cá de vez quando a gente finalmente conseguiu a guarda definitiva dos nossos filhos a história foi um pouco diferente. A gente começou a perceber um comportamento bem difícil. É que é bem comum que as crianças adotadas passem por um processo de regressão quando vão pra um lar. eles meio que testam a gente de todas as formas possíveis e a gente não sabia como lidar com aquilo. Um deles não parava de fazer xixi na cama. O outro pedia atenção o tempo todo dizendo que estava com dor em todos os lugares do corpo. E a Flávia a Flávia foi o caso mais complicado. A minha filha pedia todos os dias para voltar para o abrigo. Ela dizia na minha cara que não me queria como mãe além de me enfrentar de todas as formas possíveis. Foi bem difícil. Pelo meu lado também tiveram problemas. Eu também tive muita dificuldade. Eu confesso que eu cheguei a me questionar se um dia eu os amaria como uma mãe como uma mãe deve amar os seus filhos. Fora o fato de que eu tinha que aprender a lidar com eles e comigo mesma. eu também passei a me cobrar demais porque eu queria ser a melhor mãe desse mundo. Não podia ser errado. Comida saudável, casa limpa, sempre atenção para todo mundo, sempre tentando ser incansável. Como se não bastasse tudo isso para tornar tudo ainda mais dramático. Veio a pandemia. Foram mais de dois anos de muitas dificuldades financeiras. Dificuldades emocionais, problemas para conseguir me conectar com as crianças. Mas nós nunca, nunca desistimos e seguimos confiantes que o amor, o amor ia nascer. O que eu aprendi é que o amor é uma construção. E o nosso foi construído diante de muitas batalhas. A Flávia, por exemplo, demorou mais de um ano para criar um vínculo comigo. Dois dias antes de eu assinar a sentença de adoção definitiva, ela ainda pediu para voltar para o abrigo, dizendo que não me queria. Mas três dias depois de assinar os papéis, três dias depois, ela me chamou de mãe. E ali foi de verdade. Ali foi para valer. ali o vínculo tinha sido criado. Hoje, os meus filhos são extremamente tranquilos, amorosos e bem carinhosos. Nós levamos uma vida bem simples, a gente não tem condição, por exemplo, de colocar os meninos numa escola particular. Nós utilizamos o SUS e não temos convênio médico. Mas nós somos uma grande equipe e eles me ajudam em tudo. Como eu disse, eu sabia que o amor ia nascer, eu sabia. E ele nasceu. Ele nasceu e todo o sofrimento do processo não chegou aos pés da alegria que é até hoje a nossa família unida e cheia de amor. Meus filhos, minha família, eles são muito mais do que eu sonhei. Eu nunca imaginei que eu seria capaz de amar tanto do jeito que eu amo. Nunca foi fácil, mas Deus sempre cuidou da gente nos mínimos detalhes. Por isso, nós seguimos firmes na nossa decisão de nos amar sempre e pra sempre. E você, Maurício? Ah, meu amor, você sempre acreditou em mim e nunca me impediu de sonhar, né? Você me incentivou a lutar por cada sonho louco e eu sei que não deve ser fácil, né? ser esposo de uma sonhadora que quer mudar o mundo. Mas eu não posso deixar de dizer que eu sou privilegiada em ter você ao meu lado. Obrigada por tudo. Sem você, eu não teria chegado até aqui. Obrigada por esses anos todos juntos e pela nossa família. Eu te amo, Maurício. Eu amo todos vocês.